Curiosidades sobre The King of Fighters 94 Número 12 The King of Fighters 94 foi criado principalmente para ser um crossover entre Fatal Fury e Art of Lighting, sendo um beat'em up chamado Survivor. Porém a ideia foi descartada, para criar um jogo de luta que envolvia não só essas duas franquias, mas outros jogos da empresa, como Psycho Soldiers e Kari Warriors. Número 11 The King of Fighters também foi feito com a intenção de ser uma espécie de continuação da franquia World Heroes, tanto que Rugal Bernstein é mencionado na sinopse do segundo jogo. A máquina do tempo de World Heroes pode ser vista no cenário de Rugal em 95. Basicamente o Dr. Sugar Brown, o cientista que reuniu várias figuras históricas em World Heroes com sua máquina do tempo, é usado constantemente pela SNK para explicar o encontro de diversos personagens de franquias diferentes ou volta de alguns personagens teoricamente mortos. A ideia inicial é que no lugar do time dos Estados Unidos de 94, teríamos o time da França, com Ranzo, Fuma e Jenny de World Heroes. Mas a ADK co-produtora da SNK não liberou os personagens, e isso se repetiu mais uma vez em 95, onde Ranzo, Fuma e Ryoko eram para estar no jogo, no lugar do time do Yori. A SNK até mesmo já havia desenhado a máquina do tempo no cenário de Fugal, mas como não pôde usar a ideia, simplesmente deixou ela ainda ali no cenário, mesmo que não tivesse mais nenhum envolvimento na história. Número 10 Benimaro Nikaido, o membro do time protagonista de King of Fighters, foi baseado no personagem Jean-Pierre Ponareff, do mangá Jojo Bizarro Adventure, na parte 3 Star Dead Crusaders. Antes de seu nome ser decidido, a equipe decidiu o apelidar de Ponareff. Número 9 Com o novo jogo, foi projetado um novo herói original, que pudesse facilmente lutar lado a lado com os personagens de Fatal Fury e Art of Fighters. Esse personagem seria Kyo Kusanagi, mas inicialmente ele se chamaria Silk Rishima, e teria um visual diferente, mais comum entre protagonistas de jogos de luta, como Ryuki Street Fighter. Mas já pensando no futuro da franquia, com o conceito da Saga Orochi, decidiram mudar o conceito do personagem, transformando-o no Kyo Kusanagi que conhecemos hoje. Número 8 A ideia dos poderes elementais para a equipe do Japão, Kyo com fogo, Benimaru com eletricidade e Gorodaiwan podendo criar terremotos, veio do anime Geren Robo. Isso se tornou base para suas personalidades. O protagonista seria uma pessoa agitada, animada, como fogo. Seu amigo seria Eji, ousado, como um raio. E o terceiro membro seria Pacífico, com os pés sempre firmes no chão, como a terra. Isso também foi uma homenagem à frase japonesa famosa sobre o nascimento do fogo. O trovão atinge a terra, que por sua vez faz a chama nascer. Esse termo também foi usado em outros jogos, como por exemplo, os três cães ledados de Pokémon. Número 7 Tim foi baseado no personagem Yusen Tien, no filme de artes marciais Trucking Master. Número 6 Diferente de Athena, Kinsou, Half e Clark, os personagens Tiengensai e Rederne não vieram realmente nos jogos de suas equipes, mas foram introduzidos em The King of Fighters para aprofundar mais a história e vida dos personagens de Psycho Soldiers e Ikari Warriors. Número 5 Brian Bretter, supostamente veio de um antigo jogo da SNK, Football Friends. Seu conceito inicial teria a típica roupa de um jogador de futebol americano, porém, decidiram dar a ele uma roupa mais casual e sem capacete para não ficar tão idêntico ao personagem Johnny Massimo World Heroes. Número 4 O nome de Haydn foi inspirado no personagem William Haydn, do anime Space Battleship Yamato, que passou aqui na Rede Manchete entre os anos 1975 e 1981. Ele também foi baseado no personagem Colonel, do mangá famoso Hulk Tornokane, um personagem que também foi base para o lutador roleto de Street Fighter. Número 3 Pulgal foi criado para ser um vilão capaz de superar Giz e Krauser, com o conceito de o mais poderoso e maligno chefe de todos. Número 2 O infame time dos Estados Unidos teve muitas brasas para a criação dos personagens. Heavy G foi criado em inspiração a diversos personagens lutadores de boxe da época, tanto de mangás quanto de jogos, como o Balrogue, e ganhou sua estatura alta para sustentar a Cardiolene. Seu nome foi baseado no MC Heavy G, um antigo artista de hip-hop do grupo Heavy G and the Boys. O design protótipo do personagem Lucky Glover foi inspirado no personagem Hakim, do filme de artes marciais Jogo da Morte, estrenando Bruce Lee. O design então foi mudado por acreditarem que o personagem tenha sido muito sem graça para os padrões, apesar de que seu estilo de luta tenha sido carregado do personagem Hakim. Também é especulado que seu design foi inspirado em Dunk Dream, um jogo de esporte para Neogrel criado pela Data East. Número 1 Pulgal é destacado por ser mestre em todos os estilos de luta, e é capaz de copiar uma técnica apenas olhando. A intenção inicial era que Pulgal fosse capaz de copiar qualquer técnica que o jogador utilizasse no meio da luta em tempo real. Porém, a ideia foi descartada, pois iria complicar demais a programação do jogo. Decidiram apenas dar a ele o Repulken e o Kaiser Wave, que são técnicas do Gizzy e do Krauser. Ainda assim, vestígios dessa ideia podem ser vistos nas habilidades de Rugal, onde ele possui o escuro psíquico da Athena e a perfuração do Render. Oi, eu sou o Guilherme, e esse vídeo foi feito pela gente aqui do Enjoying Stick. Se você quiser ajudar a gente, você pode se inscrever, dar like e compartilhar em qualquer lugar esse vídeo que você viu agora. Ah, ah meu Deus, mas eu não sei como fazer nenhuma dessas coisas. Me ajude. Ah, oi nerdão genérico número 37, eu posso ajudar você. Se você quiser se inscrever, clica nesse ícone aqui. Se você gostar de jogos como The King of Fighters, você pode dar uma olhadinha no nosso blog. Esse link aqui vai te levar direto para uma maratona que eu fiz da série Fatal Fury. E se você gostar de vídeos como esses, você pode simplesmente clicar aqui para ver a minha análise desse mesmo jogo que eu falei as curiosidades. Ai meu Deus, finalmente posso compartilhar tudo o que eu gosto no Enjoying Stick. Muito obrigado. Vai lá cara, se divirta. E eu vou deixar aqui uns 10 segundos a mais do vídeo para que vocês possam clicar onde vocês me entenderem.